É Diana dos Teclados É se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo como faz com ela Se quando vejo a morte da boca dela Palavras teiras no ouvido como faz comigo tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo como faz com ela Se quando vejo a morte da boca dela Palavras teiras no ouvido como faz comigo tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo como faz com ela Se é melhor com ela Do copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo como faz com ela Se quando beijo a morte é a boca dela Palaviceira no ouvido como faz comigo tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo como faz com ela Se quando beijo a morte é a boca dela Palaviceira no ouvido como faz comigo tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo como faz com ela Oh, se é melhor com ela É saber se você faz amor comigo como faz com ela Não nos conhecemos mais Não vejo mais em você a pessoa que eu amei demais O que tava dando certo agora deu errado Não é que eu queira reviver nosso passado A gente falava de amor Que pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos são perto e distantes do amor Que pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos Fomos dois, viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Fomos dois, viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Não nos conhecemos mais Não vejo mais nem você A pessoa que eu amei demais O que tava dando certo Agora deu errado Não é que eu queira Reviver nosso passado A gente falava de amor Que pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos São perto e distantes, amor Que pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos Fomos dois, viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Fomos dois, viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Hoje somos só metade